Fala malta, beleza? Tudo fixe? Então hoje, tá com uma programaçãozinha diferente, tá? Hoje eu vou finalmente conhecer o estádio multiuso, ou como eles chamam aqui o pavilhão, pavilhão de paredes. Tá rolando uma competição de hóquei de patins. Tem hóquei de gelo, tem hóquei no gelo, aqui como é um estádio que não tem gelo, é uma quadra, então é um hóquei patins normal, patins de rodinha. Hoje é competição de crianças, se eu não me engano é sub-13, sub-12 e sub-15. Só que hoje tem as finais, eu tô indo assistir agora, que inclusive a freguesia de paredes tem um time próprio, e eles vão jogar o primeiro jogo contra o Porto. Então eu tô indo lá pra conferir esse jogo. Talvez à tarde eu volte lá pra fazer as imagens da final, tá? Mas aí vamos ver como é que vai ser o cronograma aqui. Então, pra quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, tá? É de graça, não paga nada por enquanto, tá bom? Pra gente conseguir colocar conteúdo pra vocês, não só de paredes aqui da freguesia de paredes onde eu moro, mas também de toda Portugal, quem sabe daqui pra frente, mais um pouquinho pra frente, toda a Europa. Então, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, dá like e olha só, outra coisa, hein? O pessoal não tá deixando comentário. Deixa lá um comentário, perguntando sobre a cidade, curiosidade sobre Portugal, tá? Me fala aí o que vocês querem ver, que aí eu corro atrás e vou tentar ir lá, tá bom? Então agora vamos lá no pavilhão multiuso. Então, provavelmente eu já devo ter mostrado em algum outro vídeo, mas esse aqui é o espaço multiuso de paredes. Sempre que eu passo aqui tá fechado, mas hoje está aberto? Não sei se está aberto, pelo jeito está aberto. Aqui ó, tá vendo? Logo ali na frente nós temos o Estádio das Laranjeiras, que talvez eu venha amanhã pra gravar um vídeo pra vocês. E como eu falei, hoje vai rolar aqui as finais do campeonato de hóquei infantil. Eu acho que é sub-13 ou sub-15, uma coisa assim, mas eu acho que são duas categorias que jogam hoje, tá? E eu vim hoje aqui pra mostrar e acompanhar, é isso aí. Valeu. Só fazendo uma correção aqui, as finais hoje é o sub-19 e o sub-15, tá? Então, eu acabei de ver aqui no papel. Eu tinha visto em casa, mas a minha memória é péssima, eu esqueço rápido. Então, eu tô conferindo aqui a sub-19 e sub-15. Vou entrar aqui na arena aqui pra vocês darem uma olhadinha. They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who were you to tell me how to live life And these times it feels like nobody's right, yeah So I'ma figure out what else will succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell can make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous I don't give a fuck, I'ma keep chasing I'ma figure out what else will succeed And they're never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous I don't give a fuck, I'ma keep chasing I said this life could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel, I think they want me to settle O que é isso? 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 Foi uma sub convincedurna pela Tiva. Um pouco mais de 4 minutos, a galera aqui ó! A galera animadora olha aqui! Ninguém deixa o gol barato não, hein? Vamos, vamos, vamos! É, eu achei que o Kiko fosse ficar do lado de fora, mas ele só marca uma punição de algum tempo fora. É, pelo que eu tô vendo ele vai voltar e vamos ver, né? Tá faltando um pouco mais de um minuto pra acabar, é o segundo tempo aí. Continua dois a um pro Kiko. Vamos pro Kiko! Vamos pro Kiko! Vamos pro Kiko! Vamos pro Kiko! O Kiko tá no ataque! Vai, 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 vai! Vamos pro Kiko! Faltando um segundo pra acabar o jogo, o Porto tem uma falta e eu acho que agora não dá mais tempo, né? Faltando um segundo, uma falta pro Porto, eu acho que o Paredes não há mais o que fazer. Mas vamos ver. A Porto da Borda! Vamos pro Kiko! Vamos pro Kiko! Vamos pro Kiko! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É isso né galera, o time jogou, não conseguiu conquistar a vitória, foi eliminado na semifinal, o Porto, parabéns ao Porto aí que passou pra final, e a galera tá aqui ó. A galera continua aqui, prestigiando, porque o Sport é isso cara, entendeu, há quem perca, há quem vença, tem o vencedor e tem o perdedor, dessa vez o Parede foi o perdedor, mas não vai aceitar a derrota, você não pode aceitar a derrota, olha os moleque lá ó. Eu vim só pra assistir mesmo o jogo do Parede, né, que é a freguesia que eu moro, prestigiar, fazer esse vídeo aí, mostrar pra vocês um pouco da estrutura aqui do estádio, como é que é um pouco desse esporte, e mostrar pra vocês o time aí do Parede, infelizmente hoje não saiu vitorioso, mas nada como um dia faz o outro. Tchau! E aí, pessoal, gente, finalizou o jogo aqui, eu tô aqui no Multiuso, estádio aqui da freguesia de Paredes, acabamos de assistir aí o jogo de hóquei de patins, acho que é isso. Infelizmente o Parede não saiu vitorioso, perdeu pro Porto de 2x1 na semifinal, foi eliminado, não vai disputar a final amanhã, né, eu falei que se eles passassem, nós voltaríamos aqui pra conferir o jogo, com certeza, tá? Amanhã, provavelmente tem um jogo de futebol ali no estádio das Laranjeiras, eu vou ver, porque meus horários estão meio esquisitos aqui. Mas é isso, galera, obrigado aí por assistir mais um vídeo, quem ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha, dá like, ativa o sininho, outra coisa, hein, comentário, pode comentar aí onde é que vocês querem que a gente vá, né? Por enquanto a gente tá só aqui pela freguesia de Paredes, mas o que a gente quer é ganhar o mundo, a gente quer explorar um pouco mais Portugal, explorar um pouco mais a Europa, quem sabe o mundo, né? Então é isso, galera, obrigado aí, fiquem com Deus e grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho